Como define seu beijo? A cura pro meu mal O símbolo de amor te trazer O gesto de pecado fatal A razão de querer te querer A cura pro meu mal Quanto mais resposta eu encontrar Dessa questão em simples resumo É louca a paixão O teu beijo me faz feliz E me faz delirar Te beijar me enlouquece Me encanta, me aquece Eu só quero te amar Seu beijo é mais doce Que o doce sabor de cereja Agora me beija Me beija O seu beijo me faz feliz E me faz delirar Te beijar me enlouquece Me encanta, me aquece Eu só quero te amar Seu beijo é mais doce Que o doce sabor de cereja Agora me beija Agora me beija Me beija Me beija Agora me beija Me beija Como defini seu beijo Uma doce viagem Um gostoso veneno Um fervor Um choque em alta voltagem Um símbolo de amor, de prazer Um gesto de pecado fatal Um gesto de pecado fatal A razão de querer te querer A cura pro meu mal Um símbolo de amor, de prazer Um gesto de pecado fatal A razão de querer te querer A cura pro meu mal Quanto mais resposta Quanto mais resposta eu encontrar Nessa questão em simples resumo É louca a paixão O seu beijo me faz feliz E me faz delirar Te beijar me enlouquece Me encanta, me aquece Eu só quero te amar Seu beijo é mais doce Que o doce sabor de cereja Agora me beija Agora me beija Agora me beija Agora me beija O seu beijo me faz feliz E me faz delirar Te beijar me enlouquece Me encanta, me aquece Eu só quero te amar Seu beijo é mais doce Que o doce sabor de cereja Agora me beija Me beija Agora me beija Agora me beija Agora me beija Me beija Eu só quero te amar Eu só quero te amar Eu só quero te amar